De volta com o Mosaico e está na hora da comida, como eu falei no último bloco, a cozinha da Ida Shemami de hoje é especial com o nosso chefe professor de Cine e Gastronomia, Breno Lerner, que vai te ensinar duas novas maneiras de fazer o nosso tradicional rumus, como você viu no filme. Brenão, é com você. Oi, Fred. Hoje nós vamos tratar de um outro velho conhecido da Ida Shemami, o grão de bico, ou em árabe, rumus. Hoje é dia de rumus na cozinha da Ida Shemami. Para fazer o rumus mediterrâneo de oliva, você vai precisar de 350 gramas de grão de bico cozido e escorrido, duas colheres de sopa de molho tahine, duas colheres de sopa de azeite, casca ralada de meio limão, suco de meio limão, meio cálice de conhaque, meia xícara de azeitonas verdes sem caroço, dois filezinhos de anchova dessalgados, sal, pimenta do reino e umas azeitonas pretas para decorar. Bem, diria a minha querida Ida Shemami, mas rumus todo mundo sabe fazer. Sim, querido Ida Shemami, só que hoje a gente vai tratar de uns rumus diferentes. Eu estou com todos os ingredientes aqui do rumus mediterrâneo de olivas. E olha como é complicado fazer. Eu vou colocar o grão de bico, as azeitonas, anchova, o azeite, raspinhas de limão, tequinho de conhaque, pimentinha, claro, sempre, salzinho, pouco sal, porque nós pusemos a manchova, limão, vou pôr, não todo o tahine, mas quase todo, e vamos botar a varinha mágica para trabalhar. E sem mais delongas, e com a volta da nossa Ida Shemami, estava com saudade dela, vamos começar o rumus de tomate seco. Você vai precisar de meia xícara de tomate seco escorrido, 450 gramas de grão de bico cozido e escorrido, 4 dentes de alho bem batidinho, 1 quarto de xícara de tahine, suco de meio limão, 2 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta do reino a gosto, e sumac ou sumagre para sal picar por cima. De cara, tomate seco e o alho. E nós vamos dar uma primeira processada neles. agora eu vou entrar com o grão de bico e o azeite. E com calminha... agora você vai entrar com o limãozinho e o tahine. De novo, não vamos colocar ele todo. A gente começa com um pouquinho, se não der o ponto, a gente põe mais. Se ele estiver muito seco, como o meu está, eu guardei um pouco da água do cozimento do grão de bico. Você dá uma molhadinha nele. Ele está prontinho. Está aí, deixe-me a mim. Rumos de tomate seco ao sumac, rumos mediterrâneo de oliva, duas pastinhas para a sua mesé, para a entrada do seu jantar ou para o seu lanche. Bt Avon, a gente se vê no próximo Cozinha da Ide Shemal.